Chipar o carro, tá aí uma prática muito comum. É o tipo da mexida que dá o que falar. A procura por chipar o carro mais que dobrou nos últimos tempos. Tudo isso nas oficinas e nas preparadoras. E o que é chipar? É você reprogramar o módulo da injeção pra ganhar potência e torque. O módulo de injeção eletrônica em geral fica no cofre do motor. Mas dependendo do modelo, a posição muda. E normalmente se chega até o módulo através de cabos que são conectados a um programa de computador. Além de entender de mecânica, é preciso saber de programação. Porque uma mexida aqui tem reflexos no câmbio, nos freios, na aceleração. O debate sobre chipagem será em torno de dois carros. Um deles é o A3 2015, que passou de 180 cavalos no original para 230 depois da alteração na oficina. O carro é do Renan e quer saber, ele se deu muito mal. O que que quebrou no carro? Quebrou o câmbio. O Patrick, ao contrário, está feliz da vida com a chipagem. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema. O Patrick usa o carro de um jeito maneiro na cidade, mas também adora ir para a pista, nos chamados track days. No dia a dia, andando na cidade, é um carro normal. Essa hora que precisa da potência, está disponível. Com 20 mil reais, o Patrick conseguiu quase o dobro de potência. A obra é do Márcio, um legítimo chipador, como se diz no popular. O carro dele é um Jetta TSI originalmente com 200 cavalos, tá? A gente levou esse carro para 388,5 medido em dinamômetro, com 58 quilograma força de torque. Mas foi feito um projeto, um estudo, todo um upgrade. Não foi uma coisa simples. E contando com a segurança. Molas, freios, basicamente isso. Eu andei no Jetta do Patrick. E quer dar uma olhada no que aconteceu? Cantou de primeira, cantou de segunda, reduziu. Só meio pedal. Os pneus não suportam tanta força e o carro sai patinando. Olha o que está acontecendo. Eu tenho muita potência, mas tenho pouca aderência. Mas o carro é divertido. Isso ninguém pode negar. Agora é o freio. Que freio, garoto! Essas pastilhas, que são pastilhas mais moles, são pastilhas que grudam mais ali na pinça, realmente fizeram a diferença aí para você ter uma boa frenagem. Nada dessa conversa agrada ao Henrique, que é engenheiro e pensa como o fabricante. A indústria, no geral, é importante falar isso, ela trabalha sobre alguns pilares. O consumo de combustível, a segurança, a durabilidade do carro e, principalmente, as emissões, que é regulamentada por lei. Uma vez que você começa a fazer todas essas modificações no motor, na suspensão, no carro, você acaba burlando esses parâmetros, tirando o carro dentro de uma legalidade de emissões, tendo um carro que consome mais e que, eventualmente, pode até durar menos. Modificado, o carro do Renan, por exemplo, durou dois meses. E a brincadeira ficou cara. Você teve um prejuízo de R$ 54 mil com o câmbio, mas também perdeu a garantia do carro. Perdi a garantia do carro. O Márcio acha que o Renan só teve problemas porque quem fez a chipagem trabalhou mal. Foi feito um acréscimo de potência no seu motor, ganhou um torque, só que o câmbio não foi redimensionado para isso. O câmbio tem um outro módulo, esse módulo não recebeu a informação de alteração de torque e, por isso, ele se rompeu. O Henrique insiste. Por que não optar por modelos de fábrica? É mais interessante investir num carro realmente mais esportivo. Mas o pessoal da chipagem discorda. Para eles, não basta o que já vem pronto, porque o cliente quer mais. Por gosto, por vaidade, por paixão, cada um tem o seu motivo. Aí é cada um com seu ponto de vista. A única calibragem admitida pelo Henrique é a da própria montadora. Quando algumas empresas têm o mesmo motor com dois níveis de performance diferenciados, a potência do motor está ali e o carro é calculado em volta dessa potência. Existe um limite máximo para aquele determinado conjunto. E o Márcio não abre mão. Ele defende o direito de sonhar, pisando fundo em pista fechada. É aquele sonho de ser piloto. Então, eu vou preparar a máquina, eu vou levar essa máquina para a pista e eu vou conhecer o meu limite e o limite da máquina. Dentro de um padrão de segurança, com ambulância, circuito fechado e com tudo isso. É isso. Seja você aquele que quer o carro totalmente original, seja você aquele que quer o carro totalmente tunado, só ter juízo aonde você vai usar. É isso aí.